Música Olá, este é o seu canal de notícias, o Wellington 13, governador e o Mano Senador 141. Mais uma pesquisa confirma o sentimento das ruas. O povo já escolheu o time de Lula. Confira os números. O Wellington aparece com 53% das intenções de voto, contra só 16% para Zé Filho e 12% para Monsanta. É vitória no primeiro turno. A pesquisa diz também que 70% dos entrevistados votariam em um candidato apoiado pelo presidente Lula. Para o Piauí ser feliz de novo, você tem uma participação muito importante como militante virtual. Curta, compartilhe, envie vídeos e sugestões para a campanha da vitória do povo. Saiba como atuar nas redes sociais. Você pode mandar seus vídeos de apoio, sugestões para a campanha e denúncias de compra de votos para o WZAP de Wellington e para o ZAP do VEIN de Eumano. Curta e compartilhe também no Face. Wellington Dias 13 e Eumano Ferra é oficial. O Wellington foi o governador que mudou a história do Piauí. Já Eumano, o VEIN trabalhador, transformou Teresina em pouco tempo. Agora, eles vão fazer muito mais pela nossa terra. O Wellington fez um governo de grandes mudanças econômicas e sociais. Integrou as cidades por asfalto e criou as bases para o crescimento do Estado. Eumano, o VEIN trabalhador, tirou projetos do papel, iluminou e asfaltou a cidade. E deixou projetos com recursos assegurados que continuarão melhorando Teresina pelos próximos anos. Confira agora a agenda de Wellington e Eumano. Na quarta, dia 23, Eumano, o VEIN trabalhador, participa do debate na TV Meio Norte, a uma da tarde. Às 16 horas, tem caminhada no Promorá, zona sul de Teresina. Na quinta, tem café da manhã com corretores de imóveis em Teresina. Ainda na capital piauiense, tem caminhada à tarde. Você é o nosso convidado. Reúna os amigos, a família e participe!